Yo, Zounitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de análise de notas de atualização. Eu gosto muito de fazer esses vídeos aqui, principalmente porque a gente estuda o jogo juntos e a gente faz previsões para o futuro. Então, eu quero saber também de vocês, vocês que são os meus aluninhos aqui. E aí, o que vocês acham que vai melhorar aqui nessa atualização? Não esquece de deixar no comentário aí que eu gostaria muito de saber a sua opinião. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai estar fazendo aqui a análise de petnotes e eu peço que você deixe aquele gostei no começo do vídeo e que você não esqueça também de se inscrever no Laboratório para ajudar o canal a continuar crescendo e para apoiar o nosso trabalho aqui de todos os dias estar trazendo conteúdo para vocês. Bom, claro. A gente começa aqui falando sobre o Nunu, com certeza. Nunu vai estar chegando nessa atualização. Nunu é o novo, entre aspas, campeão que vai estar sendo lançado e ele basicamente mudou muito em relação ao que ele era antigamente. Agora ele está muito mais ativo. Não é só o Nunu agora, é o Nunu e o Willump, né? Que é o Yeti. E ele se tornou um campeão de iniciação muito mais forte do que ele era antigamente. Além disso, ele vai manter as coisas que faziam ele ser forte na selva. O que me faz pensar que, dependendo do dano que o Nunu causar, ele pode ser um campeão extremamente OP. Pode ter certeza disso. Ele não foi modificado no PBE. Então, pode ter certeza que ele vai chegar meio OP, a Raj vai dar algum nerf ou até mesmo hotfix no campeão. Principalmente porque essa atualização é uma das pré-atualizações do Mundial. Então, a Raj vai tomar o máximo cuidado possível pra não ter alguma coisa que estrague o competitivo, né? Ou faça com que o Nunu se torne power pick na competição, né? Então, vamos ficar atentos a isso aí. Lembrando que o Nunu vai ser muito difícil de ser escolhido. Então, se prepare. É um campeão de 450. A galera amou, basicamente, ele. Tipo, vai todo mundo comprar, vai todo mundo jogar com ele. Quem jogar com o campeão vai ganhar na loteria. Bom, a gente tem um buff na N que vai aumentar o alcance dela bastante. Vai aumentar muito. Ela vai ter um dos maiores alcances do jogo. Vai bater de frente com a Caitlyn. Pra você ter noção do nível da coisa. Aqui, N vai se tornar uma das melhores campeãs pra você fazer lane de poke agora. Tanto na rota inferior quanto na rota meia. Mas ainda é incerto se ela vai ser escolhida, né? No solo queue ou no competitivo. Eu imagino que ela possa até aparecer. Mas não agora. Porque o jogo ainda tá numa situação muito diferente. As pessoas estão testando e treinando coisas diferentes, né? Então, pode ser que a N, ela entre como atiradora ou suporte. Pode sim entrar como atiradora, inclusive, por causa do alcance. E pode ser que ela não entre como nada, né? Pode ser que ela fique secretamente OP. Quem sabe? Com certeza, esse é um dos melhores buffs que a campeã já recebeu. O Bardo, ele vai estar tendo menos tempo de recarga no seu ultimate. O Bardo é um campeão que tá indo muito bem no solo queue. É um campeão que tá, tipo, com cinquenta e poucos por cento de taxa de vitória. É um campeão que é muito forte. Ele tem uma dominância muito grande no começo do jogo. E esse buff, ele é focado principalmente pra utilidade do campeão. O que vai ajudar ele a aparecer mais no competitivo. Porque ele é um campeão de utilidade. E esses campeões, geralmente, são adorados pelos jogadores profissionais. Um campeão de utilidade não é aquele campeão que ajuda a matar. Mas é aquele campeão que ajuda a torduar o adversário, parar o engage. Ou simplesmente defender uma torre. Ou lutar num dragão ou num barão. Que são coisas que ele consegue fazer muito bem com o ultimate. A Fiora tá sendo buffada. Pasme, o dano crítico do E dela vai ser aumentado. Talvez por conta dos nerfs que os itens de crítico tomaram algum tempo atrás. E a campeã, né? Em alguns builds, faz o build de crítico. Mas eu sinto que não vai fazer muita diferença. Ela vai continuar sendo uma campeã ok. Atualmente ela é uma campeã que não tá sendo muito escolhida na rota topo. E ela tá com uma taxa de vitória ok. Então significa que jogadores que se dão bem com ela. São jogadores que gostam muito da campeã. E esses jogadores, com certeza, vão brilhar muito nessa atualização. Porque foi melhorado bastante a habilidade. Mas, pra jogadores casuais. Que simplesmente escolhem um campeão por estar OP ou não. Com certeza, isso aqui não vai fazer a mínima diferença. O Garen vai estar sendo nerfado. Vão diminuir o dano do Q dele. Acontece que... Já vai fazer um tempo, né? Que o Garen tá com o melhor campeão do jogo. Não só da rota topo, mas do jogo mesmo. Ele tem a melhor performance. E é um campeão problemático pra cana de você enfrentar na fase de rotas. Porque ele tanca e dá muito dano. Então é difícil você buildar contra ele. Porque você não consegue dar dano nele. E ainda por cima, ele não consegue tancar o dano dele. Então, pra campeões que são lutadores. Eles sofrem muito contra esse colosso. Então, a Riot tá nerfando e justamente, né? Tem que nerfar mesmo com esse campeão. A Irelia tá sendo buffada. Depois de 800 milhões de nerfs que eles deram em sequência na campeã. Estragaram com ela. Pra quem joga no competitivo com a Irelia. Ou no nível alto. Tá difícil jogar. Mas, pra quem joga no nível baixo. Pra quem joga no platina. No ouro. Quem gosta muito da Irelia. Tá praticamente impossível ganhar com essa campeã. Então, a Riot tá buffando o Q dela. Pra ajudar ela a ter maior controle de fase de rotas. Que é uma das coisas mais importantes na League of Legends. O Caçadinha agora, né? Ele vai estar sendo buffado. Antes, a Riot teve... Nossa, assine que é só o que a Riot tava pretendendo fazer. Eles queriam mudar o ultimate dele pra ser 2 segundos. Então, ia ser de 5 a 2 segundos o tempo de recarga. Então, no nível 1 ia ser 5. No nível 2 ia ser 2 segundos. A Riot viu que isso ia ficar quebrado demais. E acabou voltando atrás no buff, né? No PBE. E agora, a gente tá vendo aqui o buff final. Que diminuiu em 1 segundo o tempo de recarga. Caiu de 6 pra 5 segundos. É... É um buff interessante. Talvez não impacte tanto quanto se fosse de 6 pra 3 segundos, né? Mas... Vamos ver qual vai ser aí o esquema do Caçadinha, né? Eu, particularmente, acho que ele vai ser escolhido. Caim vai ficar mais tempo dentro da parede. Isso é bom pra caramba pro campeão, né? O campeão é um campeão que... Ele é pouco escolhido. É um campeão muito bom. Só que ele tá sofrendo muito com muitas mudanças que rolaram na selva. O problema do Caim não é que ele era fraco. Ele era muito bom. Ele era um dos melhores caçadores. Mas quando a selva mudou de fase... Aí o jogo ficou muito puxado pro começo de partida. E o Caim é um campeão que... Ele tem a característica de crescer na partida. O Caim e o Kha'Zix sofreram muito com isso. O Kha'Zix sofreu menos. Mas o Caim meio que foi completamente obscurecido. Inclusive pelo próprio Kha'Zix. Então, hoje em dia não tem sentido você pegar o Caim se você pode escolher o Kha'Zix. Por outro lado, agora depois de bufado, talvez ele apreça mais. O Master ali vai estar sendo bufado. E provavelmente vai ser o buff mais polêmico dessa atualização. Porque a Riot comentou, né? Que ia estar bufando ele porque ele foi nerfado lá no afundinamento de ouro. E agora não tem mais afundinamento de ouro. E a comunidade ficou com raiva. Não, como assim? Vocês vão bufar o campeão? O cara tava estragando minhas partidas e agora vai estar bufado de novo? Bom, o buff é mínimo. Relaxa, não vai fazer diferença. Aumentaram o tempo que ele... Tipo, aumentaram... Diminuíram o tempo de recarga do W dele, né? E aumentaram a redução de dano que ele consegue no W. Então isso vai fortalecer o começo de jogo dele especificamente. Mas fora isso, não é um buff que vai tornar o campeão extremamente bom, né? Ele precisa de outras modificações. E ênfase, vamos voltar aqui um pouco no Master Yi só pra comentar uma coisa. A Riot comentou que não vai fazer grandes mudanças substanciais nele. Porque ela quer que o Master Yi continue sendo um campeão simples. Pra que os jogadores novos consigam jogar com ele e aprender o jogo a partir dele. E ele é um ótimo campeão pra isso. Rengar vai estar sendo bufado. O Rengar atualmente é o melhor caçador da Coreia. Agora é o tempo de ultimate dele, né? Agora ele vai ficar com o tempo de recarga bem menor. Por outro lado, não aumentaram o tempo que ele ficava invisível. Antes eles tinham aumentado em 8 segundos o tempo de invisibilidade do Rengar. A Riot deve ter visto e falado. Pera, ele tá com o melhor campeão da Coreia. Ele vai se tornar o melhor campeão do mundo se a gente bufar ele desse jeito. Então, vamos dar um buffzinho menor e ver. Se melhorar alguma coisa, a gente vai e vê se a gente deixa pra lá. Ou se não mudar nada, a gente bufa depois. Então, o Rengar tá aí com essa metade de atualização. Que era pra ser maior, né? Pelo menos no PBE era muito maior. O Varus tá sendo nerfado. Você pode até argumentar dizendo que não. Mas ele tá sim sendo nerfado. Ele tá perdendo vida nos níveis iniciais e ganhando vida depois. O problema é que o jogo é feito nos níveis iniciais. E o jogo tá mais focado pros níveis iniciais. E eu vou lembrar pra vocês que os concorrentes do Varus, né? Eles tão ganhando muita vida no começo do jogo. Twitch, Jinx, esses campeões tão ganhando vida pra caramba nos níveis iniciais. E o Varus tá perdendo. Então, como que o Varus vai lutar contra esses campeões? Me diz. Vai sofrer pra caramba nessa atualização. O Kong tá recebendo um buff mínimo depois de milhares de nerfs que ele recebeu, né? Agora ele vai ganhar mais 8% de velocidade de ataque no começo da partida. Que não vai fazer tanta diferença. Pode ter certeza disso. Talvez o Kong na selva fique melhor. Mas o Kong como campeão não vai, tipo, se tornar o melhor campeão do jogo. Ele tá ok, eu acho, inclusive. O Iori que a gente comentou sobre esse nerf que ia tirar o campeão do jogo. O Arach resolveu lançar ele. Talvez porque, né, tipo, ao contrário da Zoe, que a galera ama a Zoe de paixão, o Iori que ninguém liga pra ele. Então, não fizeram aí nenhuma petição, não fizeram nada pra voltar. Salvem o Iori, né, igual fizeram com a Zoe. E aí agora vão diminuir pra caramba o dano, né, dos andarilhos, né, que são os ghouls, os bichinhos dele. E isso com certeza vai estragar o jogo dele, porque ele não vai conseguir empurrar mais as rotas. E não vai conseguir mais fazer trocas de uma maneira boa, né, vai ser bem mais difícil pra você que joga de Iori. Fazer o que, né, clã? Iori simplesmente não tem aquele apio que a Zoe tem. O Taric vai estar sendo modificado também. A passiva do Taric agora faz esse beneficiário dos seus ataques básicos. Agora tem como padrão dano físico, como o Taric não possuía dano de ataque ou poder de habilidade adicionais. Então, basicamente mudaram pra dano adaptativo ou físico. Sei lá, não vai mudar muita coisa, na minha opinião, no Taric também. Ai, ai, itens. Mudanças nos itens. Eu comentei com vocês que a chuva de canivete e o crepúsculo do Dractar, que tá escrito só como crepúsculo aqui, né, esses dois itens iam estar serenarfados. Bom, a Riot tinha falado que eles não iam estacar em conjunto, mas pelo visto deve ter sido complicado demais, né, fazer uma modificação nesse aspecto. Porque o Dractar, ele dá dano bônus e a chuva de canivete dá um dano crítico. Então, os dois não são duas mecânicas que são... Elas são mecânicas que funcionam parcialmente, né, da mesma maneira. Só que são duas coisas diferentes. Então, é difícil pra você colocar como passiva única, né. Porque o Dractar teria que dar dano crítico pra fazer com que ele não escalasse com a chuva de canivete. Ou a chuva de canivete tinha que dar dano bônus pra não escalar com o crepúsculo. Então, ao invés da Riot pegar e fazer uma boa programação do jogo e mudar essas coisas aqui pra não estacar mesmo, eles resolveram nerfar os dois itens. Porque eles vão julgar o quê? Que todo mundo que faz um vai fazer o outro por osmose. E isso é problema, na minha opinião. Porque é uma forma preguiçosa de você resolver um problema. E, sinceramente, eu tô com bastante raiva aqui por ter lido isso aqui. Basicamente, vão diminuir o dano crítico do chuva de canivete. Ele vai escalar normal. Então, depois de 30% de crítico, vai pegar o menos dano que pegava antigamente. Só que vai dar menos dano. E o Crepúsculo Dractar também vai dar menos dano. E é bem menos dano. É 50 de dano a menos. Aumentaram a letalidade pra compensar. Mas, sinceramente, o Crepúsculo ficou um péssimo item. Principalmente porque é um item caro. Agora, a chuva de canivete, não. Acho que a chuva de canivete continua sendo uma boa escolha pra atiradores no geral. O Crepúsculo, ele vai ser melhor em certos campeões. Porque aumentou a letalidade. Então, certos campeões que aproveitam de letalidade vão estar fazendo mais esse item. Mas, no geral, todo mundo que tava fazendo não vai fazer mais. Fora isso, correções de bugs e várias skins novas. Vai sair a skin da Irelia, a Espada Divina. O Talon, a Espada Resiliente. Lucian, do Velho Oeste. Urgot, do Velho Oeste. Trash, do Velho Oeste. Que, na verdade, eram as skins procuradas em inglês. E a Riot, pelo menos, não conseguiu traduzir muito bem. E aqui a gente vê os comentários da comunidade. Eu tenho certeza que há muita crítica aí. Porque o pessoal tá com raiva. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa análise de Pet Notes. Eu espero que você deixe aquele gostei pra ajudar a gente aqui. Pra comprar alimentos. E não esqueça também de se inscrever no laboratório. Pra gente continuar conversando aqui todos os dias. Beleza, Clã? Grande abraço e até depois.